Está me gravando, Bianca? Tá. É? E aí, o que a gente está fazendo hoje aqui? Arrumando o carro. Arrumando o carro? Qual carro? Esse. Esse? A BM. A BM. Sim. Mostra a BM lá, pessoal. Por dentro? Não, mostra aqui. Está aqui no projetado. Isso. Mostra a tua agora. Essa é a cameraman de hoje. Sim. Essa é a Mzinha. Então tá, pessoal. Começando mais um vídeo aqui para o canal. Aquele vídeo cabuloso. Pela HM no chão aqui. Vocês viram aí a nossa nova cameraman? A Bibi? Não, Bibi? Sim. É isso aí? Hoje vocês vão acompanhar passo a passo a instalação. O resto da instalação do motor da BM no cofre dela, tá? A gente já começou aqui. Terminei de colocar os parafusos. Colocamos os parafusos lá embaixo. E agora vocês vão me acompanhar embaixo do carro. Para começar a colocar o catalisador. Não é uma tarefa muito fácil. Mas tem que ser feita. Ok? Agora vocês vão me acompanhar botando o catalisador lá embaixo do carro. Trabalhando que nem dá uma na noite deitado. Vamos lá. Ó, tá aqui. Ó, acompanha aí. Ó, temos o catalisador aqui. Nossa luz. Ver se eu boto vocês numa posição que vocês vão conseguir ver aqui. Vamos ver. Acho que é assim. Acho que é isso aí. Ó. Tem uma cunhada retardada que fala que os cachorros estão com as suas crianças. Vocês estão escutando aí no vídeo? E aí E aí E aí E aí E aí Tem outra. Vou ter que trocar um parafuso de lugar aqui, esse que eu botei aqui não vai, esse aqui vai aqui assim. Eu vou ter os parafusos aqui, vou botar lá em cima, eu não lembrava mais como é que é, né, em tempo, sem mexer nesses carros já, vou trocar o parafuso e depois a gente volta aí para encaixar isso, dá trabalho, né. Pronto, turma, não sei se vocês estão vendo aí, mas o catalisador está no lugar, tudo parafusado, tudo apertado, agora a gente vai subindo lá em cima, botar a cinta do catalisador, aí depois eu vou botar aqui, tá vendo aqui o conversor de torque que está girando aí? Ali dentro, deixa eu ver se eu consigo girar aqui, ó, não sei se vocês vêm girando lá dentro, tá vendo lá? Depois a gente tem que vir girando o motor, parafusando tudo e parafusar o conversor de torque no flex plate ali, aí a gente vai conseguir terminar. Temos que botar também essas mangueiras aqui, ó, da hidráulica, que os gênios tiraram, agora apagou a nossa luz aí. Bom, vou carregar a luz e a gente volta. Vamos lá então, turma, BMW 320, fazendo a montagem de toda essa fiação que vocês estão vendo aí. Ó, fio, pressurização, coletor, fiação de baixo, fiação inferior, fiação superior, tem um fio aqui, tem um cabo aqui, tem um cabo aqui, um cabo aqui, um cabo aqui. Aí, para o outro lado vem esse cabo que vai para lá, tem esse cabo que vai para lá, esses cabos que vão para lá, que a gente joga para lá assim e vai fazendo. Aí você olhando isso aqui de cima assim, ó, tanto fio, tanta conexão, tanta coisinha, aí me diz, como que alguém vai fazer isso aqui por pouco mais de nada, hein? Tem uns caras que são magos e dizem, não, meu amigo, por mil reais eu mexo nesse cabeçote, com peça e retifica tudo, mão de obra. Não faz, cara, não faz, não tem como fazer. É muito trabalho, vamos lá. Aqui ainda tem bastante coisa para a gente ligar, mas vamos lá. Ainda temos muitas horas de serviço, vocês viram aí por baixo a gente montando as coisas. Eu vi também que tem um monte de coisa que foi desmontada que não tinha necessidade e agora a gente vai conseguir fazer a remontagem desse sistema inteiro. Dá trabalho. E depois tem que botar esse carinha aqui para o lugar, a gente vai dar ainda um talento nesses pinos aqui e fazer esse bicho comunicar, que ele não comunica ainda. Vamos embora. E aí, povo, olha aí, já tudo mais organizado agora, né? Agora estou começando a passar a fiação que estava excedente desse lado para esse lado. E a gente vai começar a organizar os fios todos para ligar aqui a parte de sonda toda, ligar a bomba de alta, que tem um sensor. E eu vi uma coisa, a bateria do carro não está ligada ainda, mas bem aqui assim, vocês vão ver aí. Tem um pique. Deixa eu ver se eu tiro a luz aqui. Estão vendo ali? Tem um piquezinho ali, está vendo? Olha, na sombra agora. Alguém já desligando alguma... Desligando aqui o positivo daqui, encostou a chave aqui assim e fez curto. Esse é um problema. Quando fecha a curta daqui para cá, sabe o que acontece? Corrompe os arquivos de modo e o carro não pega mais. Bom, turma, definitivamente está montada a BMW. Agora a gente só está esperando chegar aqui as velas que nós encomendamos. Não tem lugar nenhum aqui em São José, São Paulo, Cebedura, tudo faltando vela da N20. Eu acredito que seja alguma coisa de pandemia aí, que está dando esses B.O.s todos de peça, né? Que está faltando até retentor de Peugeot, né, Dudu? Até retentor de Peugeot. Bom, chegando as velas, a gente coloca ali. Já vamos entrar com água, óleo, tudo que precisar. A gente vai dar uma partida e vamos ver o que vai acontecer com essa BMW. Mas está tudo devidamente montado. Bom, galera, agora a gente vai fazer a montagem aqui das velas da BMW, que finalmente chegou, tá? O vídeo vai ficar um pouco picado, porque demorou muito para achar algumas coisas aqui. Essas velas aqui são de dupla platina. Está bem difícil de conseguir essa vela. A vela da F30, ela é bem específica. Não dá de outro carro, não dá nada. É só dela mesmo, tá? Tanto que se você olhar aqui, ó, não vai ter código especial nenhum, que nem as outras velas, tipo, DKR, alguma coisa. Ela é essa Bosch aqui. Tem um código aqui que eu não sei se é o código da montadora, ou se é do fornecedor que me vendeu a peça. E a gente vai usar o Torquimto. O cachimbo de vela também é um específico, que é esse aqui da Kingtoni. É um 14 milímetros, só que olha como ele é fininho, tá vendo? E é esse aí que a gente usa para botar essas velas. Então, vamos instalar as velas aqui. Eu vou rosqueá-las lá, depois a gente puxa o Torquizinho e vocês vão ver. E aí, pessoal? Aqui no Doutor Iê, vela de ignição, 23 Nm, tá? Então, vamos lá. Bastante carro aí na oficina hoje. Vamos pegar aqui na nossa mesa. Acabou o apelitor aqui. Ah não, só apertar um pouquinho mais forte. 23 Nm, é isso aí. Agora, será que eu consigo fazer com a mão só? Fechou. 23 Nm de torque. E agora aplica a mesma coisa para os outros. Bom, pessoal. Nessa parte da manutenção, velas colocadas, acabei de entrar com 5 litros de óleo 5W30 sintético. Olha que a gente bota granel aqui, tá? Óleo bom pra caramba. Depois eu mostro o óleo pra vocês. E agora a gente vai entrar só com água desmineralizada. Eu peguei esse galão de 5 litros aqui. Não vai entrar aditivo ainda. Vamos trabalhar só com água por enquanto. É a primeira partida, tá? Mas não água normal. Sempre recomendo água desmineralizada, tá bom? Estou usando essa marca aqui, estou gostando bastante do produto deles. Logo, logo vamos falar mais sobre essa marca aí que está nova no mercado. Então, bora acrescentar só a água aqui. A gente vai sangrar o sistema. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu peco a mão só. Bom, deixa eu prender a câmera pra gente poder botar água aí. Pessoal, chegou a grande hora, pessoal. A chave de presença aqui dentro. Vamos ligar o tablet. Scanner Raven. Maico, você só tem um Raven? Não, eu tenho outros também. Eu só tenho marcas que eu tenho birra. Eu tenho marcas que eu gosto mais. Vamos ver. Esse Ravenzinho, esse tabletzinho aqui é um nojo da Raven. Se quem puder comprar um e botar no computador, é melhor. Olha, ele trava. Série 3, F30. 2014, esse aqui. 321.06 tubos, 134 cavalos, esse aqui. Bom, eu vou para a injeção primeiro. O resto depois eu vejo. Eu quero que ela funcione. Demissão ligada. Aqui ligou tudo. Capô aberto. Ai, meu Deus do céu. Houve falhas. Nenhuma falha. Avançado. Aprendizagem de válvula de admissão. Aprendizagem de centro de admissão. Reset de adaptação à notícia. Reset de início de troca de óleo. Programação de injetor 1. Vamos lá, então. Injetor 1 é o 206. Continuar. Concluído com o excesso. Injetor 2. O 2 está o 179. O pessoal vai perguntar quem é. Antes de a gente montar o carro, a gente anotou os códigos aqui. Então, injetor 3.175. Que frio na barriga, gente. Injetor 4.181. Aprendizagem de válvula de admissão. Que é o válvula de admissão. Olha. Deu barulho. Aham. Lá na frente eu escuto. Crack, crack, crack. Vamos esperar que esse válvula de admissão esteja bom, né? Se ele não estiver bom, a gente vai ter que desmontar tudo de novo para trocar o válvula de admissão. Na outra 320i que eu fiz, no mesmo estado. Também tive que trocar o válvula Vitronic. Que ele não pegou a programação, mas o carro funcionava. Vai, filhinho. Tempo demais. Olha o iDrive lá. Está funcionando. Informações da viatura. Estado da viatura. Controle de pressão está ok. Aqui está ok. Livro do aeronatron. Serviço. Check control. Capo aberto. Definida a tiora. Vamos lá então. Manual de condutor. E aqui não está querendo. Não está programando. Vou dar uma partida nela assim mesmo. Atenção. Desete do motorista. Não precisa. Ele atrapalha de ordem. Não precisa. Bom. Chegou a hora. É parte do motorista. T betrayed. Tempo e adrenalina. Dunque improvements. Ele atrapalha de grave. Vou aproveitar. No, não precisa. Ele atrapalha de voz. Deixe. Vai. Viver. Desligamos, vamos ligar de novo, tem alguma falha ai, agora a gente vai fazer o seguinte, falhas, cilindro do injetor 1, circuito de ativação aberto, erro de ignição do cilindro 1, talvez bobina ou talvez bico, pode ser bico travado, aberto, alguma coisa, essa fumaça ai, isso é a gente que dá montagem, que a gente bota óleo na cabeça do pistão, para não gripar anel ou nada, então a primeira partida sempre dá fumaça mesmo, bom, cilindro do injetor 1, circuito de ativação aberto, é o 11-21-01, vamos ver se é bico, se é bobina, o que que é, tomar que não seja bico, olha ai turma, quer ver o negócio, olha só, aqui o bico um ó, bem que assim, quando eu botei a bobina, eu desconectei ele sem querer, o plug tava aqui ó, ele tá sem trava ó, que os outros pessoal lá já deixou escrito estourar, tudo arrebentado, então tava sem trava, vou ter que fazer uma travinha para ele, mas vamos lá, agora vamos ligar, vamos apagar aquela falha né, e vamos ligar que ele vai ficar funcionando redondinho, vamos lá, vamos lá, excluir a falha, vamos lá, é isso ai, nenhuma falha, nenhuma luz no painel, é, agora deixa trabalhar para ver, deixa carregar, esquentar, é barulhento esse motor, é muito barulhento esse motor mesmo, mas é isso ai, agora vamos deixar trabalhando, ó, vamos ver o que vai dar, é isso ai pessoal, vou pegar minhas anotações aqui, painel ali tranquilo, vocês podem ver ai ó, só tá com luz de presença ligada agora aqui, e a única falha que ela tá cruzando aqui ó, capô aberto, tá, show de bola, vamos fechar as portas aqui, o carro tá aqui funcionando maravilhosamente bem, barulho característico de toda a F30, por isso que a própria BMW construiu um molde de silicone que vai em cima do motor, que é para abafar esse barulho ai, olhando aqui embaixo do carro ó, a gente não vai ver nada, nada, nada de vazamentos, tá lindo, 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 a água se mantém no nível, tá, tá só com água por enquanto, só para teste, temperatura se mantém muito bem, e pressão de óleo em marcha lenta, 2 bar de pressão, muito bom, tá, mas isso ai a gente não precisa, tá lindo de ver, deu certo né Dudu, deu certo, vamos lá agora a gente vai deixar ela trabalhando aqui, deixar ela sem capa de proteção nesse momento, porque eu preciso que o ar entre e refrigere o radiador, se eu cobrir com a capa, eu vou bloquear a entrada de ar da grade, e eu vou causar um superaquecimento no carro durante o teste, então como não vamos ficar encostando no carro, deixamos sem capa por enquanto, tá, vou deixá-la aquecer bem, trabalhar direitinho, a gente vai liberar uns outros carros que estão aqui na fila, que é uma bagunça geral, piscina aqui, e depois a gente vai fazer um teste de rodagem ai com o carro, eu espero que vocês nos acompanhem nisso ai, vamos lá turma, abriu, o carro ta todo sujo ainda, sujeira que veio lá do Maranhão, transporte das outras oficinas, chave de presença, estamos praticamente sem gasolina, mas dá pra dar uma volta ai, vou manobrar aqui, botar só o cinto, aqui senão ela vai ficar pitando pro nosso ouvido né, ó, só o aviso de economia de combustível, que ta ativo ali, vou fazer uma coisa aqui ó, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, que tá quente pra caramba aqui, vamos deixar bem gelado, vamos ligar o farol por causa dela ai, andando muito bem, show hein, quem diria que aquele carro, quem diria que aquele carro que veio lá do Maranhão, com as peças tudo dentro do porta-mala, com peças dentro do carro, faltando bastante coisa, com um monte de erros de montagem, aquele jet cooler maluco, que nem, nem, nunca se viu um trabalho daqueles né, estaria andando ai perfeitamente como ta andando hoje, cara eu fico assim, fico muito feliz disso, eu fico muito feliz do nosso trabalho ta dado certo, nossa dedicação, tudo que a gente tem feito ai, estudando bastante sempre, pra tudo funcionar bem né, tudo da certo, a gente não tem retorno, deixa eu ver se consigo entrar aqui, deixa eu entrar aqui, nossa, que tesão de carro, e como que eu vou dizer assim pra vocês, e a gente vê o nosso esforço sendo recompensado né, por vocês que nos assistem, por estar aqui nos assistindo, compartilhando os vídeos, dando aqui like, aquela mensagem de incentivo bacana, pelas pessoas que nos procuram pra fazer serviço, por tudo, isso eu acho extremamente gratificante, não tem dinheiro no mundo que pague, é, isso tudo sabe, então eu sempre digo assim, a gente trabalha bastante, a gente trabalha até tarde, trabalha final de semana, a gente encara esses desafios, e tudo pelo, pelo gosto de ver o carro andando, por ver tudo funcionando bem, perfeito sabe, sem aviso de avaria, sem vazamentos, sem falhas, sem, e conseguindo trazer esses carros de volta a vida, e aí o pessoal pergunta, mas isso aí dá dinheiro? Tem carros que dá, tem carros que empata, a gente já perdeu dinheiro em algumas brincadeiras dessa, mas o dinheiro com o tempo ele se torna uma consequência do nosso trabalho né, o dinheiro nunca pode ser a primeira coisa de tudo, a gente tem que procurar ser reconhecido e respeitado, eu acredito nisso, que depois do resto, o resto vem, a primeira coisa é conhecimento, estudo, respeito pelo seu profissionalismo, e o dinheiro vem, com o tempo vem, se é pra ser seu, vai ser seu. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto